Agora é Dica 22 Desenvolvi o maior trabalho social do estado do Rio de Janeiro. Médicos, dentistas, fisioterapias, exames laboratoriais, entretenimento para idosos e muito mais. Foram mais de 3 milhões de atendimentos. É isso que eu vou fazer na nossa cidade. Você sabe que eu fiz e agora eu posso fazer muito melhor.